Qual a diferença entre inteligência artificial, aprendizado de máquinas e Deep Learning? Pra começar, a inteligência artificial é basicamente tentar fazer com que os computadores consigam realizar tarefas como se eles fossem humanos. Quando você programa um chatbot e quer que ele interaja com outra pessoa durante o atendimento, como se fosse seu funcionário, isso é inteligência artificial. O Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial onde o objetivo é utilizar dados para resolver problemas. Também fazendo com que o computador replique e até amplifique a capacidade humana. Por exemplo, se a gente pega todas essas conversas do chatbot e usa o histórico dos dados para encontrar oportunidades de melhorias no processo da empresa ou até prever novas reclamações, estamos falando de Machine Learning. Agora, aprofundando um pouco mais nesse tema, temos o Deep Learning, que é o termo mais novo entre os três. E basicamente, é quando dentro do aprendizado de máquinas, queremos que os computadores consigam resolver problemas que nem mesmo a gente consegue explicá-los. Ou seja, colocá-los em regras de forma muito clara. Por exemplo, como reconhecemos rostos de pessoas, qual o processo para fazer isso? Como não conseguimos explicar isso para o computador, deixamos que ele crie suas próprias regras e aprenda sozinho a fazer isso, utilizando, claro, dados e poder computacional. Cada vez mais as empresas estão adotando essas tecnologias e usando isso para serem realmente diferenciais do negócio.